No tag de volta aí galera, vamos falar sobre as notícias que repercutiram agora na tarde que foram duas bombas aí, tanto do lado de lá como do lado de cá e como assim mano, como assim do lado de lá e do lado de cá, isso mesmo manos os ídolos né, primeiramente ídolo lá do clube do Internacional, o D'Alessandro falou que não vai estar jogando mais no Inter a partir de 31 de dezembro de 2020 e do lado de cá, pelo contrário, o ídolo, nosso treinador Renato Portaluppi estendeu seu contrato até o final da temporada, isso mesmo, foi confirmado já tinha dito aqui para vocês que o Grêmio ia renovar, mas não tinha nada confirmado ainda e agora ele foi então confirmado, foi oficializado a renovação do contrato de Renato até o final da temporada que é em fevereiro e após isso vão ver o que vai acontecer, se ele vai renovar por mais tempo ou se vai, se ele vai embora ou qualquer outra coisa do tipo mas o fato é, Renato irá ajudar o Grêmio, irá continuar, não vai abandonar, não vai pular da barca antes de terminar todas as competições e do lado de lá, o D'Alessandro vai pular da barca assim como o Kudê também fez e vamos falar sobre isso aí galera, vamos falar, vamos debater o porquê que isso é tão importante no dia de hoje, vamos dar todas as informações sobre mas antes eu quero lembrar galera, que o vídeo é patrocinado pela futebolteangame.com, como vocês podem estar vendo aí na tela ele é um jogo super da hora, que vocês podem estar gerenciando um clube contratando jogadores, criando seu jogador aqui por exemplo eu tenho o meu jogador que eu criei né já tem até, eu tenho contratos de patrocinadores eu faço pack de, abro pacotes de uniformes que aumentam minha habilidade cara, é muita coisa então aqui ó, você recebe o e-mail do seu agente à noite eis a oportunidade, Faraon Hotel oferece a você 5 mil euros para se tornar o garoto propaganda da marca então eu ganho dinheiro aí no jogo né, obviamente para estar fazendo propagandas e e de empresas né, e tudo mais, então é muito da hora é um cara, é simplesmente um jogo onde tu faz tudo cara, tudo do futebol tanto como fazer propaganda, como comprar uniformes, equipamentos para o jogo então é isso aí galera, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês estarem acessando cara, não precisa baixar nada, é só você acessar, tanto no seu celular como no site e no PC então acessa ali, futebolteangame.com com o link que está na descrição ou nos comentários vocês vão estar ganhando 200 pontos de energia já para começar jogando aí bastante, beleza? Grisada, vamos falar então sobre o assunto que nos interessa né primeiramente então o Renato Portaluppi Renato Portaluppi renovou aí com o Grêmio foi estendida aí a permanência do Renato até o final da temporada o Grêmio então acertou essa extensão de contrato né, do técnico Renato Portaluppi até dia 28 de fevereiro de 2021 então ele está desde 2016 aqui no Grêmio ele vai completar então 4 anos e 5 meses até o final do seu contrato e uma provável renovação para a temporada de 2021 vai ser discutida em outro momento já que o Tricolor está envolvendo em 3 competições no momento e a ampliação do contrato era necessária para que o Renato pudesse seguir dirigindo o time aí até o final de todas as competições né Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão recentemente o Grêmio tinha anunciado então uma linha de camisetas com frases do Renato Portaluppi o que pode ser uma sinalização, já era uma sinalização aí da possível permanência do Renato até o final dessa temporada ou então por mais uma temporada porque foi agora semana passada que lançaram essas camisetas cara, pode ser, pode ser que seja até o final dessa temporada pode ser que renove por mais um, pode ser um sinal não sabemos, mas o que a gente tem em mente é que Renato Portaluppi não quis abandonar o Grêmio agora o Grêmio quis renovar o seu contrato um ídolo sendo bem, muito bem tratado ao Grêmio e um ídolo que trata bem o Grêmio né é uma troca aí de, de, não digo de favores né galera não é favor, não é nenhum favor mas, cara, uma troca de gentileza digamos assim né que é, mano, é reconhecimento pelo que ele fez pelo Grêmio e o reconhecimento do Renato do que o Grêmio já fez por ele na vida dele, então isso é muito da hora e o Renato então está acertado com o Grêmio até o final de fevereiro e agora a gente fala sobre o da Alessandro cara, o bicho está pegando lá na Padre Cacique lá no Beira Lago é, o negócio está ficando, está ficando russo, velho primeira coisa, tá eu vou, vou só falar para vocês o que eu vi no Twitter um pouquinho antes disso acontecer disso acontecer não, de eu saber o que estava pegando lá no Twitter eu vi que é o seguinte o Baldasso, mano, ele tweetou o seguinte só para informar os Einsteins eu nunca trabalhei em jornal e essa bronca do Dali não é comigo ao menos essa então, ou seja, tem bronca aí tem bronca aí o Dali Sandro não está pulando da barca por qualquer coisa o Dali Sandro era um jogador um ídolo, né, do Internacional ele, cara todo mundo sabe o carinho que ele tem pela torcida pelo time e o carinho que a torcida tem por ele mas, por mais uma vez que o Inter começa a entrar em uma crise ele zarpa a primeira vez foi quando o Inter estava indo para a segunda divisão, né largou, não quis jogar a Série B não, 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 não largou e agora que o Inter está em crise não está conseguindo vencer saiu com o D está um abelão tem coisas muito erradas lá dentro do Inter a gente sabe disso a gente já está vendo que está acontecendo coisas erradas por tudo que a gente já ouve aí os murmurinhos e agora com a saída do Dali Sandro isso deixou mais do que claro o Dali Sandro deu uma entrevista falou algumas coisas vou citar aqui o que ele comentou, tá algumas das palavras do Dali Sandro ele disse o seguinte é uma decisão minha pessoal pensada muito bem pensada não foi tomada há duas semanas que venho pensado em não renovar e não continuar meu trabalho no clube faz tempo não tem nada a ver com eleição treinador e grupo sou um cara com poder de decisão forte quando decido alguma coisa é isso não foi a pandemia quero deixar claro que não tem nada a ver com nada disso e? teve mais, né a opção de não renovar e de seguir atuando profissionalmente foi o que motivou a coletiva do gringo ele em vários momentos enalteceu as razões que levaram a essa decisão ele falou o seguinte eu não sei ainda onde vou jogar meu primeiro passo e mais difícil era o desligamento do Inter este passo era o mais complicado pensando e comentando com a minha família amigos e empresários não foi fácil e não será fácil porque não vou mais vestir o manto colorado não foi por ficar fora da Copa do Brasil ou pelos resultados não é a saída do treinador se o Cudeio tivesse ficado a minha decisão seria a mesma decidi faz tempo e tinha que tomar coragem para comunicar isso à diretoria e seguinte sobre a saída de Eduardo Cudeio o D'Alessandro brincou mas deixou claro que ficou descontente com os poucos minutos que teve em campo quando foi comandado por ele olha o que ele falou, tá? certamente não vou para o Celta de Vigo tenho certeza disso brincou aí o D'Alessandro sobre o Cudeio, né? falou o Cudeio segue sendo meu amigo temos uma relação de amizade e isso não vai acabar nossa amizade sempre ficou fora do dia a dia e isso foi muito bem compreendido por nós eu gostaria de ter sido melhor aproveitado falei isso para ele até pela proximidade que temos ele me abriu as portas falei e ele explicou o que pensava nunca reclamei sempre me doei pelo grupo seja jogando 5 minutos ou desde o início somos amigos e essa relação não mudou em nada eu gostaria de ser melhor aproveitado porque sinto que tinha capacidade para ajudar mas essas escolhas são dos treinadores e o resultado estava presente mas galera basicamente foi isso o D'Alessandro aí tem alguma bronca tá tendo alguma coisa ele só não está vendo eu acho que um futuro ali no Internacional está vendo que o clube não vai almejar mais nada esse ano não vai fazer importância se ele estiver ou não no clube no final de dezembro de janeiro de janeiro de fevereiro no final das temporadas não está sendo muito bem aproveitado alguma coisa está rolando e ele decidiu então pular da barca D'Alessandro não vai ser mais jogador do Inter após 31 de dezembro o ídolo colorado e do lado do gremista o ídolo Kenato Portaluppi estendeu o seu contrato até o final da temporada aqui ninguém vai pular da barca isso aí gurizada se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo ativa as notificações tem o vídeo anterior que eu falei sobre a estreia do Pinares o YouTube não notificou então vai lá e acessa esse vídeo fechou? forte abraço e até o próximo vídeo falou fui com ein am 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho